Neste vídeo eu simplesmente coloquei o meu filho de 3 anos pra jogar Clash Royale Muito prazer, pra você que não me conhece, pode me chamar de Dudu Sejam bem-vindos, e hoje é um vídeo aqui no canal Ah, moleque doido Salve, salve galera, estou aqui mais uma vez hoje na melhor companhia, a melhor companhia possível Que é o meu pequenininho aqui, o Dudu galera, pra vocês que não conhecem Esse é o Dudu, manda um salve aí galera, faz assim Oi galera, fala pra eles aqui ó, olha pra cá, fala oi Oi E hoje a gente vai estar jogando Clash Royale galera Pra quem não sabe, o Dudu Zer aqui tem 3 anos, é meu filhote né E hoje a gente vai estar jogando né, tive essa ideia graças a vocês Vocês colocaram aqui embaixo É, a gente já vai ver ele já Vocês falaram assim, pô Tigas, faz um vídeo brincando com seu filho Eu achei a melhor forma de colocar ele pra jogar o joguinho que eu jogo também Então eu acho que vai combinar bastante, tá, é conteúdo de Clash Royale pra vocês E vamos que vamos tá, porque eu não vou conseguir ficar com ele muito tempo aqui Porque ele é muito imperativo Mas vamos aí, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa muito like aqui embaixo E tamo junto, tá, fala assim, deixa muito like gente Deixa muito like gente Então bora galera, ele pediu hein Cês tem que honrar galera, pra esse vídeo aqui 250 likes, tá Então fala aí papai, 254 254 254 likes galera, foi ele que pediu, tá Eu vou colocar aqui na tela galera, aleatório, tá Vou pegar um deck aqui, aleatório Vou tirar e ele vai escolher as cartas, tá Vou pedir pra ele escolher as cartas aqui E aí a gente vai jogando, tá Vamos lá papai Papai, qual que você quer ó Qual que você quer aqui Você quer esse, esse, esse ou esse Qual que você quer, escolhe um lá Escolhe um Esse verde Tá, galera, ele escolheu os goblins, tá Então vamos lá Os goblins são os primeiros aqui Escolhe outro papai, qual que você quer outro Escolhe outro Vai lá, escolhe um Eu vou dizer fantasma Você quer o fantasma? Quero, esse fantasma é todo Esse, esse laranja aqui? É esse Então espírito de fogo galera Vou descer mais aqui pra baixo Escolhe mais um papai, qual que você quer Esse laranja de cabelo Esse aqui? É esse laranja de cabelo Os bárbaros, então bora de bárbaros Vamos lá, escolhe mais um Qual que você quer? Esse Qual, esse balão aqui? É esse balão Esse ou o azul? É esse, é esse É o balãozinho galera Tá bom, vamos descer mais aqui pra baixo Vamos aqui, cartas raras Escolhe mais um Qual que você quer aqui? Esse aqui? Então, esse aqui Vai lá, escolhe mais outro Qual que você quer aqui? Esse 3, 3 e 2 É esse Qual? Mostra pro papai lá Encosta lá, qual que você quer Que eu não tô vendo Escolhe um, vai É esse fogo Esse fogo? Então, bolinha de fogo galera Vamos lá Escolhe mais um Qual que você quer? Escolhe mais um Escolhe mais um aí É esse Esse é o amarelo Esse é o amarelo Esse aqui? É esse o amarelo Mais um, filho Qual que você quer? É esse E esse Qual? E esse? Qual deles? Esse É esse Assustador Encosta lá Encosta lá Qual que você quer? É esse Assustador É galera, ele quer o bebê dragão Ó, uma boa Uma boa Tá Vai lá Deixa eu ver quantas faltam aqui Já foi tudo galera Esse vai ser o deck Que a gente vai tentar ganhar agora no Clash Calma aí Tá? Eu vou colocar ele no chão Depois eu chamo ele de novo Pra gente montar mais um deck E tentar ganhar Tá? Eu vou tentar ganhar com esse deck aqui E vocês vão acompanhar isso Tá? Bora que bora galera O desafio é ganhar com esse deck Que meu filho montou Seja o que Deus quiser Virou uma espécie de bait E vamos ver se isso aqui vai dar certo Tá? Vamos que vamos Nosso primeiro oponente é o Itz Justin Rylan Tá? Galera, se ele não fosse tão novinho assim Eu colocaria ele também pra Misericórdia Eu colocaria ele pra Como diz Meu Deus do céu Pra jogar Tá galera? Mas ele é muito novinho Então ele não vai saber aqui A malemolência Né? Vamos tacar um barril de esqueleto Aqui junto Tá? Seja o que Deus quiser Deck spam Spama tudo aí Seja o que Deus quiser Vamos lá Ué Ué galera Então tá Vamos fazer aqui O deck doença Tá? O deck da Alvenaria Doido Acho que o cara quis entregar a partida pra gente Tá? Então muito obrigado Cara o deck não tá tão ruim não Tá galera Não tá bom Mas também não tá tão ruim não Tá? Vamos pro próximo Pra próxima vítima da nossa Experiência Né? Vamos aí Nosso próximo oponente é o Vox 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 Vamos lá Vamos tacar aqui um goblin Sopa 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 Por favor Ah ele predictou Galera Coisa boa Beleza Vamos ver o que ele vai Vai jogar aí Tranquilamente Deck de Alvenaria Essa aí vai ser Meio Meio Punks Pra nós Né? A luz aqui tá loucona Mas tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom Tamo aqui Bagulho de bárbaros Junto com Vamos ver o que ele vai Defender Como ele vai defender Vai tomar um dano Gostosinho Tá bom Coisa boa Galera Vou combar aqui Esses dois juntos Com o bebê dragão Beleza Já combatei tudo Eita galera É o combo da maldade Vai Gastou já o negócio Que coisa linda Gente Ih Lá 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 Vem Coisa linda Rapaziada Ó Como ativar a torre E ao mesmo tempo Calterar a A budega ali ó Tá vendo? Não calterei Foi sem querer Tá guys Ele tá causando Muito dano ali também Tá bom? Boa linha de fogo Só pra pegar Um valorzinho Aqui Tá Belezura Galera Vou utilizar Aqui um Goblin Contardo Só pra ele pegar Um valor Será que dá? Ah Não deu Galera Ele predictou Desgramado Se deixar Espírito de fogo Colar Ele tá Lascado Boa Vai Vai Goblin Vou tomar o dano ali Galera Não tem como Nem o que fazer Vamos aqui Deixa ele jogar Pirotécnico Vai Belezura Tá De boa É galera Aqui eu já vou ter que levar na bola de fogo Tá? Pra garantir Ele vai levar lá Bora com tudo Beleza Ele defendeu bem Tá? Defendeu Muito bem Tudo bem Vamos utilizar aqui Belezura Galera Vamos combar com tudo Agora Vamos ver como Ele vai defender Isso aqui Bolinha de fogo Em cima de tudo Coisa boa Tá galera Ele defendeu ainda Filo do mamãe Beleza Vamos tentar fazer Nosso ciclo De novo Vamos já utilizar O bebê dragão Pra poder Tancar pro Rapariguinho Ali O rapariguinho Colou Coisa linda Coisa boa Vamos utilizar aqui Vamos utilizar aqui Junto com Belezura Vamos utilizar tudo aqui Novamente Com bolinha de fogo Aqui por cima Jogo Buf Bolinha de fogo Da maldade Tá bom Galera A gente não tá conseguindo Passar ali Isso é um problema Vamos utilizar aqui Um bárbaro Vai lá Tá pegando muito valor Essa bodega Desse bicho Vou atacar Vou jogar aqui Tentar fazer uma pressãozinha Diferenciada Vai lá Os bonecos No gruda Galera E aí É meio embaçado Né mano Vamos utilizar aqui Vamos predictar Boa Galera Não acredito Que passou ainda Vamos tacar tudo Aqui na ponte Não dá Galera Ele tá Predictando tudo Vai ser difícil Passar por essa partida Aqui Vamos predictar Aqui já Os bárbaros Não galera O corredor Passou ainda Que desgraceira Ele Calterar tudo Dessa merda Galera Não dá Não dá Ele calterou Tudo Galera Não deu Perdemos aqui Vamos tentar Mais uma partidinha Pra ver se a gente consegue Pelo menos Ganhar Mas vamos que vamos Nosso próximo oponente É o Ecnogama Ecnogana Vamos ver o Ecnogana Graças a ideia Que ele tava difícil Com essa merda Daquela encomenda real Ali Tava o Capirungos Muito forte Bora Nosso deck aqui É pick bait Então eu vou jogar Aqui em cima Pô Não caiu em cima Cara Aí é sacanagem Viu mano Vou fazer uma pressãozinha Aqui por esse lado Coisa linda Formosa Cheirosa E bonita Tá É Causamos o dano Mas tomamos um dano Também Então não foi Então é interessante Vamos ver se esse espírito De fogo cola Se esse espírito De fogo colar Eu fico feliz Tá bom Ah Obrigado O gênio Galera É bait É bait Né Vamos Coisa boa A gente consegue parar tudo Hein Esse pau Foi uma defesa mais nice Que a gente já fez na vida Tá bom Ah Moleque Doido Valorzinho De bolinha de fogo ainda Hum Gente 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 Que coisa Airplane Airplane Vamos ver se deixa colar de novo Espírito de fogo Vamos ver galera Deixa colar Vai Deixa colar Espírito de fogo Vai Não deixou né Seu miserável Vai Amigão Deixa aí Deixa aí Deixa aí Beleza Ó Gastou o tronco Tá Vai Taca seu mago Isso Obrigado Obrigado Meu príncipe O que eu vou fazer Vai Meu amigo Bolinha de fogo Pra pegar valor de novo Ih Errou Errou Se lascou Amigo Errou É alvenaria Eita Poxa Bola de fogo Coisa boa Ah Galera Ganham A partida Amassamos Amassamos Galera Deu bom Vamos escolher mais um deck Vamos chamar a lenda A promessa aqui da partida E vamos ver se a gente consegue ganhar mais partidas Tá Lá vem ele galera Lá vem ele Esse menino gostoso Papai Você vai escolher mais um monte de novo Tá bom Agora eu vou começar galera Pra ele pegar umas lendárias pra nós né Que eu não sou besta Vou começar aqui por baixo Papai Escolhe um Vai lá Escolhe um Qual que você quer Escolhe um Esse fantasma Esse aqui Cemitério galera Gostei Escolhe mais um Qual que você quer mais um Esse Aponta pro papai lá Esse Galera Lava round com cemitério Deu ruim Vamos jogar aqui pra cima Escolhe mais um Vai lá Qual que você quer Esse E esse aí Qual Aponta lá pra mim Aponta Põe o dedo lá Põe o dedo lá Pra eu saber qual que é Essa bandida Esse aqui Ah então tá bom Então é esse aqui Vamos lá Escolhe mais um Vai lá Escolhe mais um Papai Porque é bebê dragão O bebê dragão Carilinho falou Bebê dragão Já é um jogador nato Vai papai Escolhe mais um Esse Esse Dinossauro Assustador O Dinossauro Assustador Mais um papai Escolhe mais um Vai Deixa eu jogar aqui pra cima Vai Escolhe mais um Esse Qual Esse 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 bárbaro Gente ele tá sabendo muito Meu Deus do céu Tá até surpreso Escolhe mais um Qual que você quer É fogo saindo Vumaça Qual Fogo saindo Vumaça Aponta lá que eu não sei qual que é esse não Sai no vumaça É fogo O fogo de novo Tá bom Calma aí que você vai escolher mais um Mais um só Esse Fogo Esse Esse Galera o cavaleiro Bora que bora Pode ir lá Você tá liberado Vai lá Pronto galera Vamos ver se a gente consegue ganhar O deck que Que a gente montou É esse aqui Tá Não está tão ruim Mas também não está bom E a gente tem cavaleiro evoluído Tá Então eu vou utilizar aqui o cavaleiro evoluído Pra quem não sabe galera Esse cavaleiro evoluído aqui Eu ganhei no evento Tá Então se você não tá sabendo Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo Apesar que Você teria que ter escolhido Pra ganhar ele hoje Mas enfim O vídeo tá aqui na Tá passando aqui em cima Aqui tá Você vai lá e assiste tá Pra você ficar por dentro das informações aí E vamos que vamos Eu acho que vai dar bom hein Vamos que vamos Vamos lá Nosso oponente é o Naburix Vamos lá Naburix Galera a gente começou com um dos melhores tá Começou com lava É lava tá É lava tá Eita gás Apesar que ficou a combinação Voa É dragão elétrico O dragãozinho aqui padrão Acho que vai dar bom tá Vou esperar A gente joga isso aqui Junto com isso aqui Junto galera Com o mineiro aqui em cima Eita galera Que combo da preula Galera Meu filho montou o combo mais roubado Do Clash Royale Cara Meu Jesus amado Gente Gente Eu tô em choque Gente Mano Dá ali Lava a mão de outro lado já Gente do céu Eu tô em choque Mano Beleza Já quase levou ali Tesla por aqui Mineirinho aqui por cima Galera Pra tancar Aqui ele defendeu melhor tá Foi God Foi God Foi God Beleza Belezura Tá galera Estamos chegando no dobro de Elixir Provavelmente a gente vai ficar mais potente ainda tá Ele tá usando a variação de deck de X-Bow Com Só que No caso de ser uma X-Bow É um morteiro tá E já vamos aqui de Lava Round tá Beleza Vamos tacar aqui Nosso Dragão Elétrico Junto com o nosso Bebê Dragão Junto com o nosso Cavaleiro evoluído tá Junto com o nosso Cemitério agora Galera Não tinha utilizado o cemitério ainda Meu Deus Mano do céu Galera Que isso Mais um Dragão Elétrico Aqui por cima Gente ganhamos Ganhamos cara E olha o dano que a gente causa nas torres Meu filho criou o deck monstro do Clash Royale Tá Vamos pra próxima partida pra gente fechar esse vídeo aí Com chave de ouro Vamos lá Nossa oponente é o Chris E vamos ver se vai dar certo É mais Mongoloide do que o meu ainda Vamos lá Tá bom Vou utilizar um Bárbaro aqui só pra evitar tomar tanto dano Excelente Vou utilizar o Mineiro nessa posição pra matar essa Princese Hum Aí você se lascou hein Ativadinha na torre Mas tá suave Vamos lá beber Dragão junto Qualquer coisa galera Vou puxar um combo do outro lado tá Se ele tacar mais alguma coisa pra defender ali Eu puxo o combo de cemitério pelo outro lado Opa Tudo bem Tudo bem com você minha amiguinha Levamos galera Levamos a torre Beleza Tá de boa ainda Vamos aqui na maciota tá Vamos utilizar aqui Mais um Lava Round Ele vai vir com o combo do outro lado Se ele for inteligente Exatamente Só que galera Aqui eu vou ignorá-lo tá Eu vou ignorá-lo Vou sacrificar Perfeito Perfeito E ele também ignorou lá né Então aqui ele tá lascado Belezura Vamos começar aqui com os guardinhas Por essa parte Belezura Junto com a bolinha de fogo Junto com o cavaleiro evoluído por aqui Não vai bater não né Ela bateu ainda Pô galera Pô galera Aí eu chorei tá Aí eu chorei lágrimas de sangue Não acredito que eu vou perder guys Por favor Fala que eu ganhei Fala que eu ganhei galera Ganhei por 38 de vida galera Receba o deck do meu filho É simplesmente incrível galera Tá super aprovado Não recomendo que vocês copiem Mas se vocês quiserem Fica a conta de vocês em risco Deckzão insano demais Gostei muito tá E se você gostou desse estilo de vídeo Quer ver o meu pequeno aqui de novo É só deixar muito like aqui embaixo É isso aí Tamo junto Até a próxima Valeu E tô indo nessa